Aí, oxigenado, chega mais! Quê? Sinistro? Ele tá todo arrebentado. Tenho certeza de que é perigoso. Vou fingir que nem vi. Yushifuyu que descolou um informante que cantou tudo que sabia sobre o Kisaki. É, Takimishi, mesmo conhecendo seu inimigo, você foi capaz de cometer aquelas burradas, cara. Ontem a gente teve um dia bem difícil, né? Ontem? Mas diz aí, o Baj é foda, né? Você é o cara que levou uma surra do Baj de ontem! Ih, olha quem fala. A verdade é que o capitão entrou pra Valhalla pra revelar as mentiras do Kisaki. Você tem pistas? É claro. No começo, eu achei que eles só eram um moleque sem graça. O mais estranho é que quando eu ouvia o que o Kisaki dizia, sempre tudo dava certo. Você não pode unir as pessoas só sendo bom de briga. Saquei. Quer dizer então que o Kisaki era seu subordinado mais confiável? O Kisaki confiável? Eu era só um degrau pra ele. Ele me descartou como se eu fosse lixo. Mas se você sabe de tudo isso, por que você não acaba com a raça do Kisaki? Se ele fosse só bom de briga, talvez só um pouquinho malicioso, eu já teria feito isso. O Kisaki é muito assustador. É o tipo de gente que mata alguém. Mesmo assim, não suja as próprias mãos. O Kisaki é muito assustador.